3. De olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. De olhos fechados, só segura, só segura, não precisa tocar ainda, só segura, isso, segura, 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 isso, segura, perfeito. Muito bem, você faz parte de uma banda hoje e vai poder tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Mas antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora. Isso, só afina, tá? Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? A gente já sabe, violão, guitarra, isso, vai afinando, isso, bateria, teclado, isso. Aí ó, eu falei, não conhece. Vai afinando, vai, vai, afina, 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 isso, afina, isso, afina, vou contrabaixo. Isso, violão, deve ser, é um instrumento bem fino isso aí. É, afina, isso, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, vai. Toca, 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 toca. Isso, ah, é o pandeiro, eu já não entendi. É o pandeiro, o pandeiro, vai. É o pandeiro do jazz, isso, violino. Vai, 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 toca. É, 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 é o chocalho, é chocalho. Vai, vai, toca, 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 toca. É o violino, isso, isso, lindo. Tocando, 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 tocando. Isso, vai, é o jazz, vai. Jazz, 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 jazz. Isso, teclado, vai, nossa líder. Tocando, tocando, bateria, nossa líder, 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 isso, tocando. Bandeiro, bandeiro, bandeiro. Ó, perfeito banda, perfeito. Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo para o rock. Agora é o rock, é o rock, vai, é o rock, vai, vai, vai. Agora é o rock, vai, 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 vai. Isso, vai, toca, 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 toca. Vai, vai, toca, toca, toca. Isso, vai, guitarra, guitarra, vai. Isso, toca, 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 toca. É rock, é rock, é rock. Isso, no trabalho, vai. Isso, violino no rock, vai. Vai, 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 toca, banda, vai, vai, vai. Toca, 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 vai, presta atenção, vai, presta atenção banda, toca banda, vai, isso, vai, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte a mão, isso, vai, vai, inverte a mão, isso, inverte a mão, inverte, inverte, inverte a mão, vai banda, isso, isso, vai, teclado invertido, Isso, 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 vai! É o pandeiro na esquerda! Vai, toca, invertido, vai! Presta atenção, banda, presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé, com o pé, com o pé! Toca com o pé, é com o pé, vai! É com o pé, toca com o pé! É o mesmo instrumento, é com o pé, vai, vai, vai! É com o pé, vai! É com o pé, é o pandeiro com o pé, vai, isso, isso, vai! É o pandeiro com o pé, isso, vai! Vamos dar o ritmo, é o pandeiro com o pé! Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo agora! É só estar com o pé, para o sertanejo! É o sertanejo, é o sertanejo, é com o pé, vai! Isso, agora sim, vai! Vai com o pé! Presta atenção, mano É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção Você vai tocar com a bunda De oito É com a bundu É com o bumbum Toca com a bunda, vai Vai É com a bunda 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 3, 2, 1, olhos abertos Que isso Oh, queridão Cansou, é sem Meu Deus, aqui também deixa Tocou Que instrumento que era, irmão? É o violão, foi lindo esse violão Senta aqui, olha Lá no meio, ali também Vem cá, você aqui Que instrumento que era? Era um piano Piano, senta aqui o piano Vai Deixa, tem uma cadeira aqui, olha Vem cá Uma salva de palmas Para a nossa banda Aqui, olha É com a bunda Obrigado.